O árbitro autoriza, começa o jogo! Diretamente de Cascavel! Tá na frente, bola passa ali pelo argentino, Yuri Alberto vai pra cima, Pedro Raul tá por lá, ele vai pro chão, o árbitro vai parar pra pegar uma falta em cima do atacante corintiano. Vem o Fagner, ele passa, deixa pro Garro, levantamento, bola pra área, subiu o Kaká de cabeça, bola vai pra fora. Fábio Santos, suas primeiras impressões, 6 minutos, comecinho de jogo. Aí tenta sair jogando o Wesley, é sempre uma esperança pro torcedor corintiano, ele mergulhou e ali foi pro chão, e o árbitro tá parando, pegando uma falta em cima do Wesley, e já chama a atenção ali do Riquelme. Levantamento pra buscar lá na frente, o Iago Telles a tentativa, brigando pela bola, o Everton, a bola vai saindo pela linha de fundo, abre os braços ali, o jogador do Corinthians fica reclamando, olha... Aí o Thiago, levantamento, bola pra área, o desvio, a bola vai por cima do gol do Cássio. E aí é só tiro de meta. ESPN, Star Plus, o esporte passa... ...em todo o Brasil, aí o Fagner vem pra cobrança, joga a bola pra dentro da área, Pedro Raul ajeitou, na batida do Garro, ele pede o gol, ele fica pedindo o gol, Pedro Raul brigando pela bola, ela explodiu no travessão do Arthur, e ali o árbitro tá parando, pegando uma falta ali dentro da grande área, falta de ataque do Corinthians... Pedro Raul se manda, a bola é pra ele, no meio de dois zagueiros, ficou difícil. O árbitro já parava ali, né? E aí cartão amarelo para o jogador do Londrina, né? O argentino vem de novo, o levantamento, ele bate direto pro gol! Arthur espalma e manda pra escanteio. Garro, tentando surpreender o goleiro do Londrina. É, não foi de... não tava pertinho do gol, não, ele mandou de canhota, ó. E o Arthur aparecendo pra fazer a defesa e mandando a bola pra fora, escanteio para o time do Corinthians. Vem bola pra dentro da grande área, Cacata por lá, saiu o levantamento, desvio! A bola perigosa! Gustavo Henrique... Também é um craque como goleiro. O árbitro apita e a bola volta a rolar, o fã de esporte acompanhando. Pedro toca no Iago Teles de calcanhar, vai pra buscar o Pedro Cacho, ele vai levando pra dentro da área, Carlos Miguel. Joga a bola pra fora, a primeira participação do goleiro do Corinthians, substituindo o Cássio. Toque de calcanhar ali pra buscar na frente o Pedro Cacho. Pelo lado direito para Rodrigo Garro, aí o Garro levanta pra buscar o Yuri Alberto, dá um soco na bola o Arthur. Os jogadores foram pra cima do ar, ele sai da grande área, opa! Fagner, o tempo fecha, o empurra, empurra, olha a confusão aí. A turma do Deixadiço chega, o Fagner tá caído ali, o Martan, o lance envolvido... O time do Londrina. Tô tentando confirmar pra quem foi o vermelho, eu já falo pra vocês. Ele vai expulsar o Iago Teles... E o Fagner também. E vai expulsar o Fagner. Ele expulsou alguém do banco do Londrina. Vermelho pro Fagner e vermelho para o Iago Teles. Três expulsões aí, Zupac. É, assim, a confusão, ela não se justifica. O Fagner deu uma entrada dura que não precisava dar, ele tava nervoso. E por mais que o árbitro não tivesse visto uma infração do goleiro ali, não justifica uma entrada dura. O Iago Teles deu uma revidada que também não se justifica. A partir daí o circo virou armado, ficou armado. E o árbitro, pra controlar o jogo, depois de uma confusão desnecessária, bota os dois pra fora. E recebe Dubidon. Tenta colocar na frente. Falta marcada, mais um lance de bola parada. E vem o cartão aí, hein? Mete a mão no bolso e aplica o cartão amarelo para o Davi, número três. Zagueiro do time do Londrina. Ele já teve uma chance no primeiro tempo, botando o goleiro para trabalhar. Carro! Na batida, o Arthur manda a bola pra fora. Escanteio para o Corinthians. É, o Pablo Juan é um sobrevivente. Ele é um dos reservas, é menino, né? Não é muito novo, é um dos reservas do ataque do Londrina. Frequentemente entra, geralmente no lugar do Everton. Aí o Romero vai pra cima dele pra tentar roubar. Consegue roubar a bola, Romero. Romero tentou escapar. Falta aí, aquele lance clássico pra cartão amarelo. ESPN e Star Plus. O esporte passa aqui. Já tem amarelo, inclusive, Martã, hein? Claro. Como é claro, você se conecta mais com o que ama. Ele põe na frente, recebe de volta. Wesley vai carregando. Jogadaça individual na batida. E a bola vai se perdendo pela linha de fundo. Paulinho, com toda a sua experiência. Dá uma esticada na bola na ponta pra deixar pra Ranieri. Tocou pra trás. Vem a marcação. A bola vai embora pela linha de fundo. Londrina se segura. Com dois a menos em campo. São dez contra nove. Wesley. Romero levanta, manda a bola pra dentro da área. E o toque de cabeça, tentativa do time do Corinthians. Paulinho ali dentro da grande área. Mateuzinho aqui pelo lado direito. Tenta a bola ali por dentro. Vem embora o time do Corinthians. A tentativa. Bate pro gol. No segundo pela direita. Mateus levanta a bola pra área. Vai sobrar pra quem? Primeiro a Pedro Henrique. O chute de longe. Defendeu. Na sobra, Romero. Gol do Corinthians. Romero. No rebote do goleiro, o Arturo Romero tava lá pra conferir. Mandar pro fundo da rede e abrir o placar no amistoso contra o Londrina. Em Cascavel. Um para o time do Corinthians. Zero para o Londrina. Finalização. Veja aí. A zaga tira. A bola vai sobrar pra Pedro Henrique. É ele quem finaliza o goleirão. Arturo dá rebote. E o Romero tava lá pra abrir o placar na hora certa. No lugar certo. Ele sai do banco pra fazer o gol do time do Corinthians. Mais uma vez pra você acompanhar. Pedro Henrique chuta no rebote do goleiro. Romero. Ali por dentro no Paulinho. Vem o Bidu. Olha pra dentro da grande área. Mateusinho aparou. Deixou ali pro Romero. Ele fez o break. Romero. Gol. Lá. So. Gol. Laçou. Do Corinthians. Romero. Saiu do banco pra fazer dois gols. E um deles o chamado golaço. Olha o que faz o Romero. Ele puxa pra canhota. E manda na gaveta. Tirando completamente do goleiro o Arthur. Um golaço em Cascavel. Romero. Que categoria. Que categoria. 2 a 0. Veja aí a bola que vem dos pés do Bidu. O Mateusinho aparou. Aí o Romero domina. Da direita pra canhota. Arsenal. Briga direta na tabela. Olha a bola colocada na frente. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Gol. Giovanni. Giovanni. Camisa número 17. Ampliando pro time do Corinthians. Giovanni. Olha a enfiada de bola. Como ele vem ali por dentro. Como ele parte. Rayan dando condição pra ele. Ele veio.